A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher da Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira a Operação Resguardo de Combate a Crimes Contra a Mulher. Aqui na região participaram as delegacias de Juiz de Fora, o Bale, o Poudino, a Muriaé e também Viçosa. Em Juiz de Fora, a polícia cumpriu mandatos de busca e apreensão na casa de um homem que seria suspeito de agredir e ameaçar a esposa dele, gente, com uma arma de fogo. Um revólver calibre .38 foi apreendido no local e em Muriaé, olha só, os policiais cumpriram dois mandados de prisão contra dois homens que teriam cometido crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Um mandado de prisão preventiva também foi cumprido no município. Neste caso, o suspeito seria um homem que é investigado, olha só essa situação, ele é investigado por crime contra mulher em Teresópolis, viu, no estado do Rio de Janeiro e tinha vindo parar aqui em Minas Gerais. Lá em Viçosa, a polícia segue em ação para o cumprimento de dois mandados de prisão. Enquanto nós falávamos dessas notícias da Operação Resguardo, que foi deflagrada em várias cidades da nossa região, você acompanhou imagens ali do deslocamento da polícia civil, a polícia presente em locais que foram alvos de cumprimento de mandados de busca e apreensão, inclusive a arma Kalibe 38, que foi encontrada na casa de um dos suspeitos. E é muito importante que quem está nos assistindo, que é vítima desse tipo de violência, não precisa, gente, ser violência física consumada. A pressão psicológica, aquela violência emocional, ela também é violência doméstica, também é violência contra a mulher. E não só em relação, tá? Em relação conjugal, qualquer relação de parentesco, de filho com mãe, de mãe, com filho, isso também configura violência doméstica. É muito importante que as denúncias sejam feitas para poder auxiliar no trabalho da polícia.